Conforme a tua infinita graça ó Pai perdoa a minha transgressão faz me sentir mais uma vez a graça e da minha tua paz no coração mais uma vez eu sinto meu pecado que é contra ti ó Pai Pai de amor minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor ó meu Senhor meu coração a ti eu ofereço perdão perdão imploro meu Senhor e rei faz me sentir mais uma vez a graça misericórdia que assim alcançarei mais uma vez eu sinto meu pecado é contra ti ó Pai ó Pai de amor minha alma minha alma pede a tua alegria alegria renova em mim o teu amor ó meu Senhor em quem me cuidar fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe mas o Senhor me deixou consumado e deu a paz me concedeu perdão mais uma vez eu sinto meu pecado que é contra ti ó Pai ó Pai de amor minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor ó meu Senhor renova em mim o teu amor ó meu Senhor ó Pai 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 Amém.